Ao top de 5 gols, Jornada Esportiva Transamérica Qual é a expressão pelas maridas? Elfemoreta, e那 a 9 gols, Jornada Esportiva Transamérica Nada a ser querida, jag whyon pins euch quer Est께서 o du 보세요 aonde hamas pink Quegeutta, hamas pink commencé était sombre Senhora lasciائamente conquered Ou Transamerican Sports Mais uma transmissão com a marca que você já conhece Transamerica Quando a bola rolou, o Bahia surpreendeu O William Bahia Levou a velada em cima do carinha, se ajeitou Pico da grande área, ele se encheu A gente vai fazer o giro, volta dentro, gol Gol da equipe do Bahia Pedido impedimento, não houve Confirmando pra você, na marca de treze minutos No cruzamento tava livre, leve e solto Só meteu pra dentro ali, o Henrique Vem o Bahia Calma, conternei o goleiro Lucas Clava, mergulha de cabeça, afastou o Bedego Vem na cara, quem quebrou o Bahia Com o Bahia, Céreo e Curitiba, transitora, a grande área, bateu pro gol É gol do time do Bahia É gol do time do Bahia E que facilidade aí, Crispa, na marca de vinte e cinco minutos Aos poucos, o Curitiba foi conseguindo finalizar Aqui toca o Cavalo, Curitiba, na grande área Refeleu, ajeitou, pra carinho, dominou perna esquerda Elefante também, na grande área, de gol Buscou, tentou, toca a três Alex vai buscar o espaço Ajeitou pra perna esquerda, bateu pro gol Marcelo Lombo, goleiro Alex na primeira, quase meteu no ângulo aí E Zé Love descontou ainda no primeiro tempo Dois a um Logo no início da etapa final, o Coxa teve um gol anulado Com o Joel Cruzamento da grande área, bateu pra Joel de novo Deu um toque de mão ali do Joel E seria um golaço, ele meteu na rede, Crispa O dominou, mandou muito forte, sem nenhuma chance pro Marcelo Loma Mas o árbitro já marcava a irregularidade O gol de empate do Curitiba foi anulado Daqui de cima deu pra ver, a bola foi dominada no braço pelo jogador Joel E o Bahia perdeu uma chance incrível de marcar o terceiro Aos quarenta minutos, Dudu deixou um tudo igual no alto da glória Desculpa, jogada com o rodinho, novo levantamento Da grande área, desculpa, vamos com o abraço Deu um prazo do Limpol pra pra esquerda, bateu pro gol Tudo igual no alto da glória Só que o gol de empate do Chirpão É no Noroão Limpol pra pra esquerda, bateu pro gol O gol de empate do chirpão É no Noroão Limpol pra pra esquerda, bateu pra ele O gol de empate do chirpão E aí, surgiu o grande momento. Alteração no Curitiba. Entra Keyrisson, sai Alex. Vai sair Alex! Vai sair Alex! Um boi falou que eu não sou um moleque atrevido. Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Um dia, um garoto como milhares e milhares do mundo, encostou sua cabeça no travesseiro e começou a sonhar. Um sonho que se repete em milhares e milhares de lábios do Brasil e do mundo. Um lindo sonho colorido, vaziava por sua mente infantil. Um sonho ao se imaginar correndo por um lindo gramado cercado por corações que pulsavam intensamente. Sem desmerecer. Vozes ecoavam para dando algo em uma harmonia comparada a uma orquestra. No seu lindo sonho, não conseguia entender claramente a mensagem passada pelas vozes. Continuava correndo e ao mesmo tempo focava rapidamente seus pés com muita habilidade e uma bola branca. E para homenagear o camisa 10, o K9 virou 3x2 coxa. Da camada, o K9 virou 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 o K Muita festa e emoção para agora o ex-jogador Alex. Eu fiz a minha parte e agora vou ali para o meu lugarzinho, sentar com a minha família, acompanhar o Curitiba e torcer para que o melhor resultado aconteça. Pato de craque. Futebol com a marca Transamérica. Futebol com a marca Transamérica.